Olá, meus amores do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Flores em Vida. Eu sou Luciane Fagundes e, meus amores, hoje eu quero mostrar para vocês essa belezura aqui. Olha que espetáculo essa flor. Tem até uma joaninha aqui, não sei se vai dar para ver direitinho, porque o sol está fortíssimo. Aí eu não resisti e resolvi mostrar para vocês essas belezuras aqui. Gente, essa aqui é a rosa dália, lindíssima demais, um espetáculo de planta. Eu super recomendo vocês a cultivar aí no jardim de vocês, no chão, em vasos. É uma planta que pega extremamente fácil. Ela possui bulbos, batatas, né? Porém, as minhas eu plantei aqui através de galhas. Eu retirei, quebrei galhas, destaquei, né? Galinhas, assim da planta, e coloquei aqui. Esperei estar um tempo mais ameno, mais fresquinho, mais úmido, né? Com bastante chuva, para ela pegar mais fácil, para não sofrer tanto. Aí coloquei essa rosa que pegou, coloquei essa daqui também, que eu ainda não sei direito a cor dela. Acredito que seja branca ou rosa também, não sei. Mas dá para identificar mais ou menos o tom da cor, de acordo com o caule, né? É uma planta muito fácil. Você pode fazer um mega jardim. Tem dela uma variedade de cores infinita. Essa planta é muito linda, super fácil de ser cultivada. E como eu disse para vocês, pega super fácil, através de galhas, estacas, coisa assim, né? Estaquia. Eu consegui já dessa rosinha. Já tenho da branca. Já tenho do vinho. Muito lindo. E tenho vinho mesclado com branco, que é um espetáculo, gente. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, para compartilhar aqui o meu início, né? No cultivo das dálias, que eu ainda não tinha. Eu comecei agora. Achei super fácil. E é isso. Eu preciso... Coloquei esse bambu aqui, que é para poder segurar, porque a flor veio muito grande. Está pesada e pode quebrar. E eu não quero que isso aconteça, porque ela é linda demais. Eu quero tê-la aqui bastante tempo. A poda dela, ela geralmente fica com algumas folhas amarelas, como essa daqui. Olha aí. Aí o que você faz, vai lá no iniciozinho da planta e destaca essa folha, né? Para que o restante da planta se adapte mais fácil. Eu gosto muito, gente, de manter a terra dela úmida. Gosto de colocar aqui a borra do café, mas aí eu não espero secar. Eu, do jeito que eu couro lá, eu espero esfriar, junto mais água. Olha aí, dá até para ver que aqui tem bastante. Junto mais água e jogo em volta. Não coloco exatamente no pé da planta, né? Vai que esteja forte ou alguma coisa assim e ela não goste. Aí eu vou e coloco somente em volta. Jogo cascas de legumes, cascas de ovos. O que eu tiver assim na minha cozinha, que eu estiver fazendo lá e sobrar, eu jogo aqui. Nada com açúcar, nada com sal. Tudo natural. Então, é isso, meus amores. O plantio dela é o ano inteirinho. Porém, tem pessoas que recomendam o plantio dela no início do inverno, né? Que é uma época mais amena. Mas, se a sua cidade for uma cidade assim com inverno muito rigoroso, eu aconselho que seja no finalzinho do inverno para a primavera. Eu me adaptei, super gostei, estou apaixonada por essa planta e indico vocês a cultivar ela também. Então, é isso, meus amores. Se vocês gostaram, deixe o like, deixe um comentário. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento. Deixe aquele comentáriozinho maravilhoso que faz muito bem para o canal. E também deixe aquele like, né? Espero que o YouTube só repasse os vídeos se eles tiverem uma certa quantidade de joinhas. Então, é isso, meus amores. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão!